Aqui é MC Larissa, Conexão Recife, Rio de Janeiro Tô de modem Tô de modem THC DM Sou te mandando pra ela Tô de modem Na base e na voz Eita que fadinha louca Vou te confessar, pirra é louca mesmo Me deixou cegar Me chamou de quatro e gemeu no meu ouvido Escolhi a posição que eu vou fuder contigo Então novinho, hoje eu vou te dar Escolhe as posições Que tu quer empurrar, vai De quatro pode De lado pode De frente pode Me fode, me fode, pode De quatro pode De lado pode De frente pode Me fode, modem, modem, modem De quatro pode Modem, de lado pode Modem, de frente pode De quatro pode Modem, de lado pode Modem, de frente pode Modem, 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 modem Diretamente é Restore de Volkswagen Eita que fatinha louca, vou te confessar Pirra é louca mesmo, me deixou cegar Me chamou de quatro e gemeu no meu ouvido Escolhi a posição que eu vou fuder contigo Então ovinho, hoje eu vou te dar Escolhe as posições que tu quer empurrar, vai De quatro pode, de lado pode De quatro pode, de lado pode De quatro pode, de lado pode Quer mais lançamento? Acessem agora no Youtube Bibi Augusto e DJ Tiago de Paratibi